Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Que nem sendo a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marinheiros, foi, os peixinhos do mar E nós queríamos de outra terra, de outro mar E nós queríamos de outra terra, de outro mar Se nós volvemos a chungo e bala, nós queremos seguir lá Se nós volvemos a chungo e bala, nós queremos seguir lá Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar Vai, vai, marinheiro, foi, os peixinhos do mar Vai, vai, marinheiro, foi, os peixinhos do mar Ele ensinou a nadar, ele ensinou a nadar Vai, vai, marinheiro, vai, os peixinhos do mar Vai, vai, marinheiro, vai, os peixinhos do mar Em nós, que viemos, eu trazer a seus no mar Em nós, que viemos, eu trazer a seus no mar Temos volta na chungo e malda, nós queremos se guerrear Temos volta na chungo e malda, nós queremos se guerrear Ele ensinou a nadar, ele ensinou a nadar Vai, vai, marinheiro, vai, os peixinhos do mar Vai, vai, marinheiro, vai, os peixinhos do mar Vibile eximización, BM. Teito es de 20h a 22h, todos os sonidos Bem-vindos. Obrigado.